É meus caros internautas, a série do Bruxão continua dando o que falar, seja pela sua qualidade, seja pela sua incrível crítica, seja pelas batalhas, pelas cenas marcantes ou também pelas polêmicas, porque sim, tá rolando umas polêmicas recentes com a série do The Witcher, inclusive tava rolando boicote dos fãs, olha só que bizarro, gamers boicotando a série do The Witcher. Galera, quem fala com vocês é online na Central e agora eu e o Art vamos explicar pra vocês porque que os gamers estão boicotando e efetivamente tentando atrapalhar a série do Bruxão da Netflix. É cara, eu acho que as pessoas tem que começar a separar um pouco as coisas de opinião e de impor opinião, tá ligado? Se você tem uma opinião sobre uma coisa, ok, você tem todo o direito, mas no momento em que você tá fazendo algo pra prejudicar aquilo, só pra poder mostrar a sua opinião, aí você tá errado. Eu acho que essa é a questão aqui, né? Então a gente vai debater com vocês. Exato, você vai entender o porquê dessa história, mas antes de mais nada eu só convido você que tá assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clique no sininho pra não perder nada. E como vocês sabem, né, muito bem, nas últimas semanas a internet foi quebrada, foi dominada pelo Bruxão. Sim, The Witcher, Geralt of Rivia, está dominando todas as telas, seja de computador, seja de console, como também de televisões normais e tablets, porque tá todo mundo vendo a nova série do The Witcher. A gente até tinha falado alguns vídeos atrás, né, White, que a galera ficou naquela situação tipo, meu Deus, acabou o Game of Thrones, no final foi uma porcaria, ninguém gostou, e aí do nada aparece tipo o The Witcher, né, que é um... Será que vai salvar agora? Será que vai salvar uma nova série, assim, uma adaptação de livros, né, de contos incríveis, criaturas mágicas, bruxos, bruxas, e seria esse o novo Game of Thrones? Os críticos até falaram que era melhor que Game of Thrones, então a galera ficou louca. E quando lançou a série agora, todo mundo já ficou maluco, né, porque as análises foram super positivas, a gente tem o Henry Cavill como o Geralt of Rivia, que, cara, ele tá parecendo muito idêntico, ele tá realmente muito bonito, ele parece estar ótimo no papel, ele que é o Superman, né, cara, o Superman como o Geralt of Rivia, então o que falar, né, a gente tem todo o casting que tá em sua parte bem semelhante, né, que acho que vai ser o tópico desse vídeo, você vai entender o porquê, e em geral a série parece ser incrível, eu mesmo ainda não assisti a série, né, você assistiu mais da metade já, né, White? Eu tô quase acabando, cara, pra falar a verdade, e o que eu posso dizer é que ela é foda demais, mano, eu quero a segunda temporada logo. A primeira temporada tem falhas, tem falhas, mas assim, cara, é muito bom ver que eles estão fazendo uma adaptação tão boa, velho, é tão boa, porque assim, se você ler o primeiro livro, o segundo livro, que é o que eles usaram pra fazer a série, você vai ver que é exatamente, eu não digo 100%, mas uma boa parte, velho, é muito parecido com o livro, então, tipo, os caras tão fazendo sim jus aos livros de The Witcher. E é por causa justamente desse motivo que tá rolando esse boicote besta dos gamers, né, vamos falar a realidade, vamos combinar uma coisa, o motivo de The Witcher tá na boca do povo hoje, no mundo inteiro, é por causa dos jogos, vamos ser honestos, tá? A franquia de livros de The Witcher ficou muito popular na Polônia, virou uma coisa cultural deles, não tiro mérito nenhum do autor, mas o que colocou The Witcher no mundo inteiro foram os jogos da CD e Project Red, em especial o The Witcher 2 e o The Witcher 3, que foi uma explosão, foi o game do ano, é talvez o melhor game da geração quando assunto é RPG. Foi o jogo mais premiado da história, eu acho, né? Mano, é realmente um jogo fascinante, inclusive a gente trouxe um vídeo recente falando que ele tá quebrando, né, os seus próprios recordes, depois vale a pena vocês conferirem. Muito bom, merecido mesmo, a CD merece tudo isso, porque fez um jogo incrível, impecável. E a realidade é que, como o jogo é uma das poucas adaptações que a gente tem do material original do bruxão, o que a gente vê no The Witcher 3, no The Witcher 2 e no The Witcher 1 de jogos, é o que a gente costuma levar como regra, né? Como padrão, né? O padrão de The Witcher, né? Por exemplo, você vai lá e nunca leu Harry Potter, aí você vai lá e vê o filme do Harry Potter, você vai pensar que a Hermione é aquela menina, você vai pensar sempre que o Harry é o Daniel Radcliffe e o Ron é sempre assim, e por quê? Porque é a única perspectiva que você viu deles, né? Agora, por exemplo, outra série chega lá e faz com atores diferentes, você já vai estranhar, porque não é o trio original de atores, você já vai estranhar só por causa da aparência. Pega o jogo dos Vingadores recente agora, mano, os caras queriam que fosse o casting dos Vingadores reais no jogo, sendo que eles mudaram, entendeu? Tipo, é normal, os caras não iam pagar pra usar o rosto dos atores originais do filme, sendo que ia ser muito caro, e é por quê? Porque a gente tá acostumado a ver aquilo, né? Exato, exato. Você fica, tipo, estranhando, não gosta, diz que tá feio, entendeu? Tudo fica ruim se não for como o mais famoso. É basicamente isso. Exatamente. E foi justamente o que tá acontecendo agora com a série do The Witcher, porque a série do The Witcher é baseada no livro, não nos jogos. A série da Netflix é baseada nos livros, assim como o jogo é baseado nos livros. Só que, tá no nome, é uma adaptação. Você pega o material original, adapta ele pra uma mídia diferente, e nessa adaptação ocorrem mudanças. E o que tá acontecendo agora é que os gamers, né, diversas pessoas que a gente viu nas redes sociais, a gente viu no Facebook, Twitter, estão boicotando a série do The Witcher. Por quê? Por um motivo que eles não gostaram da adaptação que fizeram com a Yennefer e com a Triss. Essas que são as duas atrizes, que são a Anya Chalotra e também a outra atriz, que será, né, o papel de Triss Marigold, que é a atriz Anna Schaeffer. São essas duas atrizes que foram, né, selecionadas por esses papéis e que estão gerando um debate, estão gerando esse boicote. Por quê? Porque quando você compara essas atrizes com a Yennefer e a Triss do jogo, você vê que tem uma diferença até que brutal. Principalmente na atriz, né? Principalmente na atriz. Uma tem cabelo castanho, a outra é ruiva no jogo. E aí, isso aí é brutal. A Yennefer é mais a questão de gosto da galera, né? Sim. Porque, sim, ela tá igual o jogo, só que é diferente. Não tem como negar. Mas a atriz, eu acho que é o ápice ali da diferença, né? A galera não tá conseguindo aceitar de jeito nenhum o visual da atriz. E que vale ressaltar que tá totalmente real com o livro. Tipo, tá, sim, real com o livro. Porque no livro diz que a atriz é com cabelo castanho, ela não é ruiva, gente. Os jogos são o padrão. As pessoas olham hoje, o padrão da atriz é a do jogo. Aí, quando vê na série ela com cabelo castanho, acha estranho e acha feio. É isso, e vai reclamar, entendeu? Exato. É esse sentimento de estranheza que tá gerando esse boicote. Falando, não, a Netflix fez uma adaptação ruim, BBB tá errado. Sendo que, na verdade... Não, tá certo. Tá correto. No livro, ela tem cabelos castanhos. No livro, a Yennefer também é assim. Então, o que tá acontecendo é uma discrepância das adaptações. E, como o The Witcher 3 é um puta de um jogão, todo mundo já jogou, todo mundo tem que jogar na vida. E é um game muito respeitado e conhecido. As pessoas utilizam o jogo como uma regra. E, quando a gente vê uma adaptação dessas, as pessoas pensam coisas erradas. E tá rolando esse boicote, porque as pessoas que não gostaram das atrizes estão criando contas fakes em diversos sites pra baixar a nota da série. Tipo, no Rotten Tomatoes. Fazendo review bombings, exato. Tipo, bombas de análises negativas só pra diminuir a nota, entendeu? E também estão indo xingar as próprias atrizes nas suas redes sociais. Então, assim, tá rolando uma desgraceira, velho. Só porque não gostaram da atriz, sabe? Do visual. Não é nem da atuação, é do visual. É só do visual. E, mano, como isso é idiota, né? Porque, assim, se você gosta do universo The Witcher, se você gosta dos personagens, você tinha que estar desejando bem. Mas, mano, o que tá acontecendo é o contrário, sabe? E, cara, não foi nenhuma coisa, tipo, sei lá, desrespeitosa. Tipo, sei lá, vou fazer uma adaptação, um filme do Barack Obama. Só que eu vou botar o Barack Obama sendo branco. Isso tá errado e tá meio desrespeitoso, né? Você conseguir errar na porra da... Eles queriam fazer a Siri negra. Então. E aí todo mundo reclamou. Inclusive, eu também não gostei deles falarem que eu ia colocar a Siri negra. Porque, tipo, no livro diz que ela é pálida. E pra mim, pálida é branca. Sim. Não foi um nível desse, gente. A gente não tá falando de uma Siri negra. A gente tá falando de uma Tris, que não é ruiva, né? E a gente tá falando de uma Yennefer diferente. Assim, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Uma coisa é você ter uma opinião diferente e você não gostar. Outra coisa é você querer fazer um review bom. E por quê? Porque cagação de regra. Aí tá errado demais, né? Aí tá errado. Exato. Porque, tipo assim, ó. Eu não gostei da Tris, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Eu não gostei da Tris com cabelo castanho. Apesar dela estar correta no livro. Eu queria que ela fosse ruiva porque eu tenho... Nossa, eu acho muito melhor do jogo. Acho meio mais bonita. Beleza. Essa é a minha opinião. Eu não gostei. Agora, eu não vou criar uma conta fake e ir lá no site de review. Qual que é o nome do site lá? O Tomatoes lá? Rotten Tomatoes. Eu não vou nesse site fazer uma conta. Eu não vou colocar lá nota zero. Ah, eu não gostei porque ela não é ruiva. Mano, eu não vou fazer isso. Porque você tá, tipo, tentando prejudicar a série por causa do seu gosto pessoal. Uma coisa é você emitir a sua opinião. Ó, eu não gostei porque ela não é ruiva. Eu preferia que fosse uma adaptação do jogo. Mano, ok. Tudo certo. Agora, quando você chega e faz uma conta pra ir no Twitter xingar a atriz porque ela é diferente do que você imaginava, aí você tá totalmente errado, amigão. Olha, é bizarro, velho. É bizarro. Pra mim não faz o menor sentido o que tá acontecendo aqui. É aquela coisa, as pessoas têm o total direito de falar, debater. Pelo contrário, eu sou uma das pessoas que mais concordo com o debate. A gente tem que debater sobre tudo, entendeu? Pra mim não tem tempo em... Quer debater de religião, a gente debate. Futebol, debate. Política, debate. Pra mim a gente não tem que ter medo de debate, entendeu? Você tem que dar a sua opinião. Seja ela forte, foda-se. Não gostou da minha opinião, Paulo não se ocorre. A opinião é minha. Só que você querer cagar regra. Você, sabe, ir efetivamente na rede social da pessoa. Mandar uma mensagem privada pra xingar ela. Aí, meu amigo, você perdeu o total direito da sua razão, entendeu? Acho que se você não quiser assistir porque ela não é ruiva, beleza. Mas é só a parte mesmo do xingamento nas atrizes e também das reviews negativas, fakes, né? Porque, teoricamente, essa review que tá dizendo Ah, eu não gostei porque ela não é ruiva. Isso é uma... É manipulado isso. É uma review fake. O cara não tá, tipo, analisando seriamente a série, tá ligado? Ele só pegou, tipo, um detalhe e tá considerando isso pra série inteira. Então, assim, é bizarro. É ridículo. E tá fazendo pra manchar a série, entendeu? Porque, tipo, obviamente a nota não é zero. É tipo review de jogo exclusivo de Xbox, de Playstation, que a fanbase vai nos jogos da outra empresa e começa a xingar da zero porque é só da outra empresa, entendeu? O que não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. É bizarro. É bizarro. E, tipo... É aquela coisa. Isso atrapalha quem quer saber mesmo sobre o jogo, tá ligado? Eu comparo a ENFER da série com a do jogo. Eu prefiro um bilhão de vezes a ND of the Week a ENFER do jogo. Eu acho ela infinitamente mais linda, mais elegante, mais foda, mais poderosa. ENFER do jogo, ND of the Week. Agora, isso significa que eu vou virar e falar que a... Que a... A série tá errada. A ENFER é, tipo, ruim. Ou que ela é feia. Ela não é feia. Eu posso achar ela não tão bonita quanto a outra, mas ela não é feia de maneira alguma, velho. Não, e o trabalho de atuação dela tá ótimo na série, velho. Sabe? Eu prefiro muito mais a Trees, Mary Gold, ruiva, né? Olhos verdes que nem a gente tava vendo ali, que nem a gente viu na série de jogos. Prefiro mil vezes, mas não é por causa que não está de acordo com o jogo que eu vou achar isso ruim, entendeu? Agora, o que acontece é que a gente já tem um histórico da Netflix na Netflix KH adaptações. Nossa, o Death Note. Mano, o Death Note, velho. O L do Death Note era negro, sabe? Tipo, a adaptação do Death Note, o Death Note não era em Tóquio. O Death Note passava em Seattle, entendeu? Tipo, nada a ver. O Light, não era Light Yagami, era Light Turner. Ele não era, tipo, um gênio. Ele era, tipo, um moleque burro, idiota, que compartilhou o Death Note com outras pessoas. Então, assim, adaptações da Netflix são mal vistas, porque eles fazem adaptações cagadas. Eles pegam personagens e atores diferentes, com propostas diferentes, e são desrespeitosos ao material original. E no The Witcher também rolou isso, porque quando estava começando a sair o casting original, iam botar que a Siri ia ser uma mina negra. Ia ser uma mina asiática negra. Mano, a Siri é pálida, cabelo cinza. Mano, está na descrição lá do livro, meu amigo. Você pode ir lá pesquisar. Então, assim, quando você começa a ver que a Netflix já tem esse histórico, já começou errado, porque ia botar uma Siri negra, só chega no final da série que a série lançou, a série é ótima, a série está bem feita, está todo mundo curtindo, mas aquele 1% de chance que você deu para falar mal, falar bosta da série, está sendo levado como lei. Por quê? Porque já tem o histórico da Netflix. Pô, mas vocês queriam botar a Siri negra, o que vocês estão falando agora? Entendeu? Então, esse é o problema. É você dar brecha para essas coisas acontecerem, que foi o que a Netflix fez, e isso já faz de anos, né, cara? Já faz anos que a Netflix faz isso. Qual que é a opinião de vocês em relação à série? Vocês já assistiram a série? Vocês já jogaram jogos? O que vocês acharam das atrizes? Vocês concordam? Vocês discordam? Deixem sua opinião nos comentários e bora debater sobre a série do Bruxão da Netflix. Beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais, valeu!